Ser criança é ser feliz todos os dias. As crianças estão em toda parte para nos ensinar o caminho da felicidade. Sempre causam orgulho e nos enchem de esperança. Com sua simplicidade, nos ensinam como é fácil e maravilhoso viver em harmonia. É no sorriso e na paz de cada uma delas que Deus nos ensina o segredo para ser feliz. O prefeito Mencial Arruda e toda a sua equipe de governo homenageiam todas as crianças grajaúenses e desejam que elas cresçam felizes dentro de uma sociedade justa e igualitária. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá.